O rico acervo do colecionador brasileiro Silvio Perstein é exibido pela primeira vez no Brasil. Esta coleção se define pelo fato de fazer um panorama muito amplo, muito aprofundado do que foi a arte moderna e a arte contemporânea desde as primeiras décadas do século XX até praticamente os dias de hoje. 150 obras de grandes mestres estão expostas na mostra. Você encontra aqui obras de Marcel Duchamp, Man Ray, Magritte. Há também uma linda obra do Kandinsky, isto é realmente uma verdadeira raridade. Na parte de fotografia, justamente aqui é a minha volta, o Henri Cartier-Bresson, que é outro dos grandes mestres, o mestre da fotografia instantânea. A exposição está dividida em sete núcleos. Obras dos artistas brasileiros Vicky Muniz, Tunga e Marepi podem ser conferidas por lá. O Silvio Perstein é um colecionador muito dedicado, muito atento. Ele mesmo faz as compras diretamente, sempre que possível, com o próprio artista, nada de mediação. E de cada artista ele vai buscar alguma peça bastante peculiar. Até 10 de agosto no MASP. Ingressos a 15 reais. Lembrando que, às terças, a entrada é franca. Teatro Unindo dança e movimentos atléticos, a companhia italiana Catacló apresenta Puzzle. Criada em conjunto com os bailarinos do grupo e a diretora Giulia Stacioli, a peça tem inspiração nos quebra-cabeças. Eles fazem a apresentação única em São Paulo. É dia 30 de julho no Teatro Alfa. Ingressos entre 40 e 100 reais. E tem estreia aguardada. Cazuza, para o dia nascer feliz, o musical. O espetáculo reúne alguns dos maiores clássicos de Cazuza, tanto em carreira solo como com a banda Barão Vermelho. A trajetória do cantor é contada nos palcos, com destaque para a fase mais prolífica, como músico e poeta. Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. Com Emílio Dantas. Até 26 de outubro no Teatro Procópio Ferreira. Ingressos entre 50 e 180 reais. Nas telonas tem Transformers, a era da extinção. Tudo começa quando Cade encontra um caminhão abandonado. O que ele não imagina é que o veículo, na verdade, é Optimus Prime, líder dos Autobots. E por trazê-lo de volta à vida, ele e a filha entram na mira das autoridades americanas. Com Mark Wahlberg. O mundo dos leilões de arte em pauta é o longa O Melhor Lance. Uma jovem herdeira decide leiloar a coleção de arte deixada pelos pais e contrata a especialista Virgil Waldman. Para ganhar a confiança da jovem, ele conta com os conselhos do restaurador Robert, com Joffrey Rush e Jim Sturges. E tem show do rapaz. Falcão e companhia sobem ao palco do Espaço das Américas com a turnê Nunca Tem Fim. O show acontece em 22 de agosto com ingressos a 100 reais. E o saxofonista Jean-Philippe Coté faz show em São Paulo. O canadense se apresenta no palco do Jazz nos fundos. O repertório terá composições baseadas nas experiências vividas por ele nos três anos em que mora no Brasil. Dia 24 de julho, ingressos a 25 reais. A CIDADE E THEN CREI sets o apoio do Ex- tuino. A CIDADE E THEN ETHENhu